O meu nome é Regis Nori, eu sou brasileiro, moro em São Paulo, moro no bairro do Tatuapé, a minha religião é católica e vim visitar a igreja de vocês, o Templo de Salomão. Num primeiro momento, pela grandiosidade da obra, num segundo momento, pela importância que eu acho do que vocês ensinam, do que vocês plantam nas pessoas. Eu acho que as pessoas saem muito mais fortes, se vim a fraca sai forte, se vim a forte sai super forte, sai com vontade de ajudar, sai com vontade de progredir, então limpa a sua mente de uma forma que você praticamente se transforma em uma outra pessoa, mais bondosa, mais produtiva, mais cooperativa, mais educada. Então é isso que eu vim buscar na primeira vez, a grandiosidade, na segunda vez já foi me cativando por esse tipo de aspecto, esse tipo de informação que eu recebi. Até pela grandiosidade você se sente, sem querer ser pejorativo, você se sente uma areia no oceano, na praia, você se sente muito pequena, tudo muito grande, tudo funciona, tudo é muito bonito, tudo é limpo, tudo é rico, não no sentido de riqueza, no sentido amplo da palavra, entendeu? Então não importa se eu vim de terno, se eu vim de macacão, eu vou ter que passar por um sistema de, vamos chamar assim, de cuidados que tem que ter, pelo tamanho, pelo tanto de gente que aparece. Eu acho que a proteção não é para o templo, a proteção é para todos nós, se as pessoas entenderem isso, eu acho que entendem. E pela fluidez que as pessoas têm, você lota um templo com 10 mil pessoas em 5 minutos, todo mundo já está na rua, tranquilo, quer dizer, sem tumulto, é que tudo funciona, eu não tenho o que falar. Você continua católico? Continuo católico. Só que isso me faz bem, eu estou procurando o que me faz bem.